Oi, meu nome é Isaac e eu quero fazer uma entrevista com o senhor. Você pode fazer? Sim, lógico. Qual que é o seu nome? O Engel Christian Ponte de Andrade. Grau de Parentesco. Pai e Filho. Cantiga de Roda Favorita. Ciranda Cirandinha. Você pode cantar? Oi? Você pode cantar? Você pode cantar? Osso, osso, ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar Do anel que tu me deste, era vida e se quebrou O amor que tu me tinha, era pouco e se acabou Ameihaus, o amor que tu me deu a meia volta e se acabou por você. Obrigado.